Salve, salve galera, muito obrigado pela visita, sejam bem-vindos ao canal TARP Esse é o meu canal exclusivo e dedicado somente aos vídeos aí de FIFA Ultimate Team E por aqui eu vou trazer gameplays diversos dos meus times, reviews dos principais jogadores, pack openings, tutoriais aí pra você que tem dúvidas de como marcar, de como fazer bater falta, escanteio e tudo mais Tô preparando vários vídeos legais pra colocar aqui no canal Então mais uma vez galera, obrigado pela visita, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, me siga lá no Twitter, vou deixar aqui na descrição todos os links Curta a nossa página no Facebook também, porque assim você não perde nenhum conteúdo aqui do canal, beleza? Então um abraço pra todo mundo e valeu! Tchau, tchau!